Será que o final de ano é realmente uma época lucrativa para o conserto do celular? Porque embora seja final de ano, muita gente prefere comprar celular ao invés de consertar. Então será que mesmo assim dá para ganhar dinheiro no conserto do celular no final de ano? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da NiceCell Assist Tech. E hoje pessoal, eu vim responder uma dúvida que eu tenho recebido muito nesses últimos dias. Muita gente tem me perguntado se o final de ano vai ser bom para o conserto do celular. Muita gente quer saber se realmente dá dinheiro no final de ano, assim como qualquer outro ramo. Porque como a gente sabe, normalmente loja de roupa, loja de variedades, loja de presente ou loja de qualquer outra coisa, no final de ano dá muito dinheiro. Por quê? Porque o pessoal está comprando para dar de presente, está comprando para a família e até mesmo para eles. Ou seja, está todo mundo comprando alguma coisa no final de ano. Então acaba surgindo a dúvida, será que o pessoal vai preferir consertar ou comprar um celular novo? E é sobre isso que a gente vai estar falando agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto do celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar o assunto aqui. Bom pessoal, quando eu comecei eu tinha muita dúvida sobre o final de ano. Eu não sabia se ia ser bom, não sabia se ia ser ruim e eu também não sabia se ia ser igual todos os outros meses. Porque embora seja final de ano e o pessoal tenha mais dinheiro na mão, eu não sabia se eles iam preferir comprar ao consertar um celular. Por isso, no primeiro ano, quando chegou o final de ano, eu saí perguntando para alguns amigos meus se eles tinham mais movimento ou menos movimento no final de ano. Porém, muita gente me falou que era praticamente a mesma coisa, enquanto outras pessoas me disseram que era muito ruim. E algumas pessoas também me falaram que era um dos melhores meses que tinha no ano. Então eu acabei ficando confuso e tive que testar por mim mesmo. E bom pessoal, dito isso, eu separei aqui 4 pontos para explicar o que você deve esperar desse fim de ano, tá ok? Primeiro ponto, mercadoria vende muito. Pessoal, todo final de ano, muita mercadoria vende. Carregador, fone, capinha, película. Porém, normalmente, o que mais vai vender são mercadorias de consumismo e capinha e película. O que são mercadorias de consumismo, Renan? São mercadorias que não são necessárias, mas que as pessoas querem. Por exemplo, uma caixinha de som. Ninguém precisa necessariamente de uma caixinha de som, mas todo mundo quer uma caixinha de som. Então pessoal, normalmente, nessa época, os pais, os tios, os familiares, eles estão dispostos a gastar para as crianças nesse tipo de coisa. Nessas caixinhas de som, muitas vezes nesses popsockets, nessas coisas assim, um pouquinho mais simples que o pessoal não costuma gastar durante o ano. Por isso, todo fim de ano, uma das coisas que eu faço aqui na minha loja é reunir bastante daqueles headset, daqueles fones bem grandão e caixinha de som. Porque esses dois tipos de mercadoria, no final de ano, saem bastante aqui na minha região. Sem contar que no final de ano, eu sempre foco em tentar ter um máximo de mercadoria nova. Como assim? Capinha de modelo atual, película de modelo atual ou alguma outra coisa que seja dos modelos atuais. Por quê? Porque o pessoal vai estar comprando o celular. Depois que eles compram, eles precisam de uma capinha e de uma película. Sem essa capinha e sem essa película, eles vão acabar quebrando o celular e não é isso que eles querem. Então eles vão vir correndo para a minha loja colocar capinha e película. Outro ponto importante é que no final de ano, a gente também consegue vender as mercadorias mais caras. Como assim, Renan? Ao invés de eu vender película de vidro, eu vou vender a película 5D, que é aquela película mais grossa e também um pouco mais cara. Por quê? Porque o pessoal, eles estão com mais dinheiro nessa época e eles pretendem gastar mais do que normal. Ou seja, eles vão preferir colocar uma película mais forte para que o aparelho dure mais também. Mas como todo ponto positivo, também tem um ponto negativo. E o ponto negativo nisso, pessoal, é que também aumenta muito o número de abandono de aparelhos na sua assistência ou na sua casa. Como assim? Pessoal, quem trouxe o aparelho para consertar no mês passado, provavelmente não vem buscar nesse mês. Por quê? Porque normalmente nesse mês aqui, muita gente vai estar comprando. Então assim, se você tem mais ou menos aí uns 3 ou 4 aparelhos por mês que são deixados na sua assistência ou na sua casa, no final de ano, você vai ter uma média de 12 a 15 aparelhos. Por quê? Porque o pessoal está comprando e eles não vão vir retirar. Por isso, uma das táticas que eu uso aqui na minha assistência é diminuir o tempo para conserto. Como assim? Olha, eu diminuo o tempo para 15 dias. A pessoa tem que vir retirar em 15 dias o aparelho dela. Porque se ela não vier, eu descarto como sucata ou eu vendo pelo valor do conserto. Pessoal, infelizmente por lei, a gente não pode vender com 15 dias. Porém, eu coloco isso na ordem para que o cliente esteja ciente que ele tem um compromisso comigo em até 15 dias. Porque assim, ele vai fazer de tudo para vir antes de vencer esse prazo. Em contrapartida, o terceiro ponto aqui é que no final de ano também aumentam os consertos. Como assim, Renan? Pessoal, muita gente está comprando celular. Porém, nem todo mundo vai ter dinheiro para comprar celular. Então muita gente também vai consertar. O pessoal aproveita o 13º, o pessoal aproveita um abono aí, algum dinheiro a mais. O pessoal aproveita todo e qualquer dinheiro que eles tenham agora para eles consertarem o celular deles. Por quê? Porque eles já querem começar o ano com o celular consertado. Então vai ser bem comum muita gente comprar celular, mas também vai ser muito comum muita gente consertar o celular. Porque muitas vezes sai mais barato consertar do que comprar outro. Então pessoal, resumindo aqui, o final de ano é bom, o final de ano é ruim, o final de ano é mais ou menos. Como é o final de ano? Pessoal, na minha experiência, aqui na minha região, todos os finais de ano foram muito bons. Ou seja, todo final de ano eu consigo faturar bastante aqui na minha loja. Porém, também existe um ponto muito importante para se atentar. E que ponto é esse, Renan? É o ponto que no caso, você precisa tomar cuidado com o final de ano. Como assim, Renan? No final de ano, é normal você faturar bastante. Ou seja, é normal entrar bastante dinheiro para você. Porém, tudo tem uma consequência. Tudo tem um outro lado. Ou seja, se dezembro vai ser muito bom, provavelmente em janeiro não vai ser tão bom assim. Por quê? Porque em janeiro o pessoal tem IPVA, o pessoal tem IPTU, o pessoal tem material dos filhos para estar comprando. Então assim, existe muita conta lá em janeiro. Então se você ganhou muito dinheiro em dezembro, você não pode sair gastando dinheiro à toa, porque em janeiro não vai ser tão bom assim. Ah, Renan, mas eu já tenho assistência e o meu janeiro é sempre bom. Bom, o seu pode ser um caso diferente. Porém, você tem que entender que na maioria dos casos, dezembro é bom e janeiro não é tão bom assim. Porque o pessoal gastou bastante aqui e não tem tanto para gastar aqui. Então, é muito importante que o dinheiro que você ganhou aqui, você guarde para que você consiga também manter o próximo mês. Caso contrário, você pode ficar cheio de conta e não vai conseguir arcar com os gastos da sua loja. E bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Porque embora muita gente ache que o final de ano dá para ganhar muito dinheiro e que vai ser assim todo ano, não é bem por aí. E muitas vezes você ganha muito dinheiro, mas depois você também tem que gastar bastante. Então, pessoal, nem sempre vai ser desse jeito, vai ser assim, muito faturamento. É claro que aumenta bastante, você vai ganhar muito dinheiro em dezembro e não quer dizer que você vai ter que gastar todo esse dinheiro em janeiro. Porém, você tem que se atentar para pelo menos guardar uma parte desse dinheiro para que em janeiro não falte dinheiro para você. E bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que tenha ficado bem explicado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Obrigado por ter assistido, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!